Eu sempre fechava os olhos E pedia pro céu me ajudar Pensava em todos os meus desejos No que eu queria realizar Até que um dia uma estrela brilhou E me fez acreditar muito mais E se alguém disser que você não vai conseguir Não ouça, siga em frente pra alcançar Boa sorte Acredite na vida em tudo que você faz Boa sorte Acredite na força que você é capaz Boa sorte Acredite na vida em tudo que você faz Boa sorte Boa sorte Acredite na força que você é capaz Eu sempre fechava os olhos E pedia pro céu me ajudar Pensava em todos os meus desejos No que eu queria realizar Até que um dia uma estrela brilhou E me fez acreditar muito mais E me fez acreditar muito mais E se alguém disser que você não vai conseguir Não ouça Não ouça, siga em frente pra alcançar Boa sorte Acredite na vida em tudo que você faz Boa sorte Acredite na força que você é capaz Boa sorte Acredite na força que você é capaz Acredite na vida em tudo que você faz Boa sorte Acredite na força que você é capaz